De acordo com a Central de Transplantes do Estado de São Paulo, quando foi feita a oferta do coração por meio do sistema informatizado, 12 pacientes atendiam aos requisitos para receber esse órgão. Quatro deles eram prioridade, por serem casos mais graves, e o Fausto Silva estava em segundo lugar nessa lista. A equipe médica do paciente que estava na primeira posição, ou seja, no primeiro lugar da lista, decidiu pela recusa do órgão. E aí a oferta, então, seguiu para o apresentador Fausto Silva. A cirurgia durou cerca de duas horas e meia, o Fausto permanece na UTI, já que as horas seguintes ao transplante são muito importantes para o acompanhamento da adaptação do órgão e o controle também de rejeição. A gente, claro, deseja uma ótima recuperação para o nosso querido Fausto Silva, um amigo muito querido. E como a gente viu, né, Val, bom dia para você, a decisão de quem vai receber esse órgão doado tem que responder a vários requisitos aí, né? É assim que funciona, né? Bom dia, parceira. É isso. Bom dia, Pathy. Bom dia para você que está acompanhando a gente. Acho que essa história, quando a gente está aqui falando do Fausto, ela traz duas razões para a gente celebrar, e muito. Uma é a chance que uma pessoa recebe de viver porque alguém tomou a iniciativa de doar. E a outra é que um sistema que funciona, porque a doação de órgãos é algo que funciona muito no nosso país, depende muito, claro, de um doador. Mas quando você vê, por exemplo, falando do coração, de janeiro até agora, até agosto, a gente teve 262 corações doados. E isso, gente, a maior parte, um terço, na verdade, das doações de coração acontece em menos de 30 dias. Então, o que aconteceu com o Fausto, está acontecendo, a gente está falando do Fausto porque é uma figura pública, mas acontece com várias pessoas. E aí, qual é o critério? É o critério de urgência, porque no caso do Faustão, ele estava internado. Tem várias pessoas esperando um coração. Mas quando a gente está em casa e o remédio está funcionando, está ajudando a gente, isso não deixa a gente como prioridade. O Fausto, como outras pessoas, tem um risco aí. A gente estava falando de um risco de morte. E por isso vira prioridade. Aí tem o tipo sanguíneo, tem a questão do corpo, porque depende do tamanho, o peso. Tudo isso interfere. A gente está falando também da distância. Isso faz com que as pessoas virem prioridades numa lista.